Fala galera, você está no canal Ligidinho E esse vídeo vai ser uma última partidinha que eu joguei no modo Ordem Petuosa Com o Elgeu, inscrito aqui do canal E a gente estava tentando alcançar a pontuação de 200 mil, tranquilo? Antes disso galera, não esquece de se inscrever no canal Aceram vídeos novos todos os dias E pode ter alguma coisa que te ajude, fechou? Então se inscreve, ativa o sininho, não esquece do like Agora sim, bora lá Bora lá, hein, bora lá, vai começar Começou na verdade Bora lá, bora lá Eu vou pegar os alvos múltiplo pra dois Beleza, beleza, beleza Só que vou tentar manter a sequência de kills Não manter redonado Esse modo eu não encontrei na mira, né? Ah, é bacana, é bacana Tenta focar na cabeça, né? E aí, achou Caiu o baú lendário aqui Caraca, ele pijou Ah, tem um arro aqui pra quem quiser Pode pegar o arro, pode pegar Não, não, não quero não, quero não Pode pegar Tem um amplificador aqui Ficou muito bom, né? E aí, eu vou não lembrar Aí Vamos saber que o fã andava dando quando eu juntei Ah, e falta pegar Tem dois amplificadores pra pegar Eu tô com a A sequência de kills aqui Se eu parar Aham Olha, acho que tu vai pegar o último Ah, já tá vezes 4 aqui É, às vezes fica lá em cima Aham Eu já peguei numa partida Que eu tava ensinando Deixa eu carregar um fúmulo Quase que perguntei Ah, meu Deus Tem muitos aqui Aí Aí Ah, quase que eu perdi a sequência aqui É bom te pegar o amplificador também Que dá a dona no zumbi Sim, sim Acabou a sequência Deixa eu ir pra aí Tá com muito pouco Caraca, 18 já na primeira Ah, tá bom Tá bom Dá pra melhorar Dá pra melhorar Mas tá bom já Olha, a partida que eu mais consegui fazer pontos Foi a... Que eu peguei 86... Não, 186 mil pontos 186... Poxa, chegou pertinho, cara Eu vi gente na internet falando Que conseguiu fazer 400 Nossa Mas... Não vi a foto também, né A pessoa não mostrou a foto Caraca, 27 mil já Uma partida Uma partida na primeira rodada Eu só fazia 13 mil assim É bom que já tá quase 30 mil Se a gente agora conseguir manter as kills no caminho Já ajuda bastante Ai, já tá em vez de 3 Já, o meu tá vindo de 2 Ai 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 sim Ai 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 Já tá emお願い Aima Ai Amara 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Já vou começar os amplificadores. Meu Deus, meu Deus. Vai, vai, vai. Vou pegar o planeta aqui. Acho que não ajuda bastante. Tá, tô com sequência de nocaute aqui vezes 4. Não dá nem pra eu parar pra eu pegar um... Cadê? Ah, beleza, beleza, show. Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, cara. Pampashima! Pai, vai, vai. Pai, vai. Ai, tem muito difícil. Vai, vai. Tá lo anota aí. Ai, pique. Vai, 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 vai. É quase 100 mil já. Que isso? Ai, ai, ai. Caraca, já tá quase 100 mil. Ai, ai, ai. Tem muito bicho aqui, tem muito bicho ali. Ai, não, troquei meu ar. Nossa, 14 mil. Você vai morrer. Vou pegar aqui o meu... Meu Deus. Meu Deus, eu não morri. Estou com os grudantes aqui já separados. Também lê, 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 lê. Vamos que vamos. Eu vou pegar um pouquinho de material. Vim pra dar tempo. Ah, já começou a aparecer já. Estou com uma torreta guardada. Caraca, tomando muito dano. Já estou com 63 de vida. Estou com um vezes estreito. Eu estou... Cara, minha vida está em... Quanta torreta. Peguei. Já tem vindo. Estou com uma torreta guardada. Estou com uma torreta guardada. Estou com uma torreta guardada. Batei o zumbi dourado. Aí, vi, vi, vi. Boa, boa. Estou em vez de 4 já de XP. Corre, OG, corre. Vai a dele, vai pegando munição. Corre, OG, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, OG, corre. Corre, OG, corre. Caraca, vocês não tem que dar nota no tempo. Ó, eu vou dropar a torreta pra um de vocês. Aqui eu acho que é um lugar meio ruinzinho, cara. Pra gente... Ah, não. É parque agradável. Eu vou colocar a torreta em cima de uma das casas. Então, se quiser fazer o mesmo, o Eric, eu dropo. Aí vocês pegam aí e colocam. Eu pego uma. Tranquilo, tranquilo. Que aí você coloca em cima da casa. Já sobe agora e coloca. Bora focar logo em matar o boss pra não ter o risco de perder. Porque se não matar ele, ele não vai contar. É, 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 é. Olha, o Eric, eu já dei dano em fazer. Isso é o objetivo desde que eu consegui... Dei o segundo dia do modo. Que isso? Eu vou saber todos os objetivos, só faltava ele. É bom que agora a gente conseguiu, cara. Mano, eu vou saber mais quanto que o do... Do outro vídeo lá, de lá que eu conheci. É, naquele... Naquele a gente tinha conseguido... Aquele a gente tinha conseguido... Aquele a gente tinha conseguido... Isso me erra, tá? Isso me erra, tá? Aí. Já coloquei uma torreta... E dopei uma outra ali na direita. Ah, boa. Só a gente matou ele agora. Se uma torreta cair, pelo menos tem outra. Sim, 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 tem duas. Aí, boa, 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 boa. Tem duas. Peraí, eu vou destruir essa... Torre aí, porque tem que vir e subir isso. Tranquilo, tranquilo. Aí. Caraca, o Eric, tenta vir pra cá. Pra tentar sentar o boss. Porque tá meio longe. Aí, show. Agora tá melhor. Tem que vir pra cá. Tem que vir pra cá, pelo menos. Oi. Aí. Ah. Ah, o boss tá aqui embaixo, cara. Isso, 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 comando. Boa, boa, comando. Ai, boa, comando. Ai, boa, comando. Tem que entrar no próximo. Boa, boa. Se a gente tivesse pegado amplificador, a gente teria ganhado mais pontos ainda. Ai, esqueci de ser igual, cara. Vou tentar pegar o que tá aqui embaixo. Hum, nem deu. Mas boa, boa, boa. Ah, vitória já. Ah, foi, tá bom, pô. Tô feliz. Bom que vocês completaram. Uh, boa, boa, boa. Caraca, eu fiz 62 mil pontos. Eu fiz 65. Eu fiz 65.